Caralho 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 Ai 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 Mordeu, mordeu Que lindo caralho Caralho Ai aquele gordinho ali no final Ai o Diogão Ai o Tobi Caralho Caralho Algum cara Não vai acarcer Qual ela acresnece Caralho Caralho E aí O João Sai Vários embaixo do barco. Vários embaixo do barco. Caralho, eles são grandões mesmo, né? Caralho! Eu fiquei nervosa, você deve tomar. Caralho, galera, caralho. Caralho, caralho. Caralho, 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 caralho.